No Vale do Aço, um trecho da BR-381 será interditado amanhã sábado na altura do quilômetro 283 entre as cidades de Antônio Dias e Jaguaraçu. Em comunicado, a Prefeitura de Jaguaraçu informou que a interdição será feita para uma obra de manutenção de uma ponte. A duração será de nove da manhã até às onze. De nove da manhã às onze. Os trabalhos serão realizados pelo Exército.